Fala galera, tô aqui com o Alex, meu parceiro aqui, hoje que foi goleiro da equipe do Valência Sem goleiro a equipe do Valência, hoje o Alex foi lá, resolveu, foi lá pro gol Tomou um peru, tomou um frango, né? Mas tirou várias bolas ali e ajudou sua equipe Alex, como é que foi a experiência hoje de agarrar e como você valoriza essa vitória do Valência Em cima da equipe do Goiás, que foi um jogão de bola Realmente hoje nosso time sem goleiro e tal, eu fui pro gol, né? É complicado, realmente tomei um peru, sem ser vergonha, mas graças a Deus consegui salvar umas bolas lá E foi difícil também, né? Senão os caras empatavam o jogo E outra coisa, a gente tá aí na batalha aí, mano O campeonato é muito embolado, tá muito competitivo Não tem time bobo, não tem time ruim, igual os caras falam, entendeu? Então a equipe do Goiás também tá de parabéns, o time guerreiro, não deu pancada em ninguém, jogou na bola Entendeu? Então tamo aí, afim, foge, pai E receba É moleza jogar no gol? É nada Valeu, Alex